A minha empresa vai dar férias coletivas, é um fato que ocorre bastante nesse final de ano, né gente, essa questão de férias coletivas, ela pode iniciar as férias coletivas nos dias 23 ou 24, né, ou nos dias 30 e 31 de dezembro, pode, não pode, aquela regra de dois dias que antecede o feriado, o DSR vale também para férias coletivas, vamos entender direitinho? Gente, vale a regra sim, né, a regra prevista lá no artigo 134 da CLT, que diz que o empregado não pode iniciar suas férias no período de até dois dias que antecede feriados e o descanso semanal remunerado, também vale para férias coletivas, porque lá fala férias, né, qualquer tipo de férias, férias coletivas também é um tipo de férias, né, Então, fiquem atentos com relação à programação das férias, o início dela, né, então ele pode começar aí no dia 20, no caso estamos falando que de 2021, né, na segunda-feira dia 20, terça-feira dia 21, quarta-feira dia 22, ok? 23 e 24 não pode, porque dia 25 é feriado, mesma coisa na semana depois, né, a última semana do ano, pode começar aí na segunda, terça, na quarta, mas na quinta e na sexta não, porque dia 1º de janeiro é feriado, tá? E além dessa regrinha referente aos feriados, que vale para todo mundo, tem também a questão do DSR, né, então se o funcionário do DSR dele é na quarta-feira, toda quarta-feira, então ele não pode começar na segunda, enfim, tem que respeitar essa regrinha também, mas que geralmente os descansos são aos domingos, mas cada empresa tem aí as suas particularidades, tá? Então esse é o ponto de atenção aqui com relação às férias coletivas, ok? Bom, dei férias coletivas, meu funcionário começou a trabalhar faz quatro meses na empresa, e eu vou dar lá 15 dias de férias coletivas, o que que eu faço com esse funcionário, gente? Esse funcionário que entrou no decorrer do ano, né, tem ali só quatro meses trabalhado, três meses, ele tem direito a dois dias e meio por mês trabalhado, né, essa é a regra, se você dividir lá 30 dias por 12, dá dois dias e meio, então se ele trabalha há quatro meses, ele tem direito somente a dez dias de férias coletivas. A empresa vai sair 15 dias, o que que acontece? Ele vai ficar dez dias de férias coletivas e os outros cinco dias vão ser licença remunerada, que ele tem que receber na folha como salário, como uma licença remunerada. As férias dele serão de dez dias, vai alterar o período aquisitivo e começa-se nova contagem a partir do dia, do início dessas férias, ok, gente? Então aí dois pontos de atenção com relação às férias coletivas, espero que vocês estejam, né, tenham gostado desse vídeo, se gostaram comentem aqui pra que a gente possa gravar mais conteúdos, mais pílulas de conhecimento como essa, né, são pílulas curtas, mas que trazem aí o ponto-chave daquele assunto que muita gente fica aí inseguro com relação ao modo de fazer de forma correta, ok? Fiquem com Deus e até a próxima!